Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Usuários da telefonia móvel em TAPES têm enfrentado problemas para falar com outros usuários. As ligações são frequentemente interrompidas por cortes, barulhos ou simplesmente queda no sinal durante a chamada. Por diversas vezes, os usuários têm de refazer a ligação, e isso quando há sinal e a chamada é completada. Semana passada, quando eu fiz umas ligações, ando meio caindo algumas vezes. De vez em quando cai a ligação. Mas eu tenho que ligar de novo, ou a pessoa me ligar de novo. Por enquanto, é pelo tanto que eu uso, não uso muito. Por enquanto, tem funcionado, não tenho notado. Alguns usuários têm optado pela chamada via aplicativo de mensagem instantânea, ou pelo uso de mensagem de texto para comunicação. Mas, assim como as ligações, o sinal de internet também tem sofrido interferências. Nossa redação procurou contato com o setor responsável da operadora Vivo, mas até o fechamento dessa edição não havia recebido resposta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho